Música Meu nome é Maria Angélica de Lacerda Drummond Eu nasci em Jundiaí, em 6 de novembro de 1919 Caetano é uma recordação para sempre, porque foram muitos anos Desde os últimos anos Do segundo primário até a faculdade, sempre no mesmo prédio Música Ah, e depois, quando eu acabei o quinto ano, não tinha preparatório, não tinha nada Tinha uns cursinhos aí muito simples, que eu fiz um preparatório para a faculdade De janeiro a março, porque o vestibular era em março naquele tempo E era oral E graças a Deus eu passei e entrei no curso de Geografia e História da USP Que no tempo era Geografia e História juntos, porque eram muito poucos alunos E ainda tínhamos algumas aulas junto com as Ciências Sociais Música No terceiro andar da Caetano de Campos Sempre estudei na Caetano de Campos Tinha sido construído no terceiro andar A USP não tinha prédio Então era toda espalhada, né? Geografia e História, Ciências Sociais, Filosofia, era a tarde E Letras era de manhã Na Caetano E de maneiras que foi muito bom para mim fazer a Caetano E depois, quando entrei na faculdade, por coincidência A minha sessão, que era Geografia e História Funcionava no terceiro andar Então eu nunca saí daquele prédio Música Nossos professores eram franceses, né? Tinha um... É, tinha italiano e francês É, o de História Moderna era de Angagê Que dava aula em francês Ou de Bastide Não, mas não foi para nós, eram dois só Ah, para vocês E História era o... Ele era de História e de Geografia Era o Pierre Monbeg Monbeg, né? Monbeg Todo o nosso curso Ficou muito tempo no Brasil Eram aulas em francês E depois tinha os brasileiros O Euripe Simões de Paula Que foi para lutar na Itália Se candidatou, voltou Depois foi diretor Foi... Não chegou a ser reitor Mas foi diretor da... Toda a parte de... De Ciências Sociais, né? E... E o Alfredo Ellis Era professor de História do Brasil De História Americana Era Alice Canabrava Mas foi muito... Foi um tempo muito bom para mim Meu tempo de... De tudo Por isso que eu falei Que foi a minha formação, né? Porque eu saí de lá já para casar Porque eu comecei a namorar um colega E depois já casamos Nunca trabalhei também Nunca licionei Nunca fiz nada Só fui cuidar de... Da casa e das filhas Eu tenho duas filhas E ele trabalhou na USP Durante 48 anos O meu marido Porque ele logo foi convidado Para ser assistente Do professor Plínio Airosa Que dava etnografia E Tupi-Guarani Nós tínhamos aula de Tupi-Guarani E ele trabalhou 48 anos Saiu pela... Como eles diziam Expulsória Quando faz 70 anos Mas também durou pouco E essa gente que trabalha assim Até muito tarde Depois quando fica em casa Fica perdido Durou 10 anos e faleceu Carlos Drummond Só Só Carlos Drummond Não tem mais nada Não é parente do Carlos Drummond Poeta Não é nada Lembro Tem o Tassílio O Dias Batista Era pouca A turma era muito pequena Do ginásio Só tinha uma na minha classe Que era Antonieta Costa Que também entrou Em Geografia e História Entrou uma grande quantidade De alunos Mas em letras Elas adoravam lá O latim E eu odiava o latim Cinco anos de latim Do primeiro ao quinto Ano do ginásio A gente tinha latim A história então Como eu falei Ele dava O francês dava História moderna O Euribides dava História antiga Alice Canabrava Dava História americana Era tudo bem dividido E o Alfredo O Alfredo Elis dava História do Brasil Só assim Foi onde eu aprendi muito Sobre os ciclos todos Porque a gente No ginásio Não tinha isso Era uma história humana O ciclo do café O ciclo do cana-de-açúcar Foi um estudo muito bonito E tinha O Euribides dava História antiga E o Gaget dava História moderna Quer dizer Tivemos um ano inteiro De Revolução Francesa O que mais que nós tínhamos Tínhamos mais Um outro professor O Silveira Que era um dos donos Da Bandeirantes E dava geografia física Porque o francês Dava geografia humana Ele nos levou A várias excursões Eles tinham um jeito Diferente de ensinar Tinha umas Todo sábado A gente tinha aula sábado Também naquele tempo E tinha umas Umas cartas geográficas Que eles traziam Todas de hachuras E pelas hachuras A gente tinha que Calcular a altura Do terreno No lugar Foi uma coisa Bem diferente Que nunca se ouviu Falar aqui no Brasil Nossa Foi a minha Fiz a minha formação Todo o tempo Que eu estudei lá Foi tanto tempo Porque foram Três anos de primário Com mais cinco De ginásio São oito Com mais três De faculdade São onze Quer dizer Foi a minha formação Foi muito importante Para mim Ela Foi a minha Formação Por exemplo O ginásio Já foi Uma formação Para encaminhar Para a faculdade Sem um ginásio Tão bom Como aquele Eu nunca teria Entrado na faculdade E os exames Eram morais Pior ainda E a gente Foi isso Tão bom Tão bom Legenda Adriana Zanotto